Oi, oi, gente! Tudo bem? Como que vocês estão? Bem-vindas a mais um vídeo no canal, o primeiro vídeo do ano de 2023. Eu já chego como, gente? Começo a notícia bombástica. Porém, nem tão bombástica assim, porque eu já compartilhei com vocês lá no meu Instagram, que tá postando aqui na tela. E pra quem me segue lá já sabe dessa notícia, né, gente, que eu vou ser mamãe, comecei o ano assim da melhor forma possível. E como, né, gente, eu queria compartilhar com vocês esse momento, vocês sabem que eu amo gravar aqui pro YouTube, a notícia ia sair primeiro aqui no canal, né? Mas eu não consegui gravar, deixar o videozinho pronto, explicando, falando tudo pra vocês. E aí no Instagram seria mais rápido, eu tava louca pra apontar logo. E aqui no YouTube vai ser mais explicando mesmo, vou responder perguntas hoje, que é uma segunda-feira, minha gente. Hoje é dia 2 de janeiro, uma segunda-feira. Eu cheguei de viagem hoje, né, do Riveião, do Novo. E já tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, já pra começar o ano compartilhando essa novidade com vocês aqui do canal. Aí lá no meu Instagram deixei a caixinha de perguntas, né, já pra falar pra vocês como que eu descobri. Os nomes, né, que vocês já estão, assim, ansiosos por os nomes, pra saber tudo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá? E dessa novidade também. E aí eu vou contando pra vocês os sentimentos, né, como que eu estou me sentindo e tudo mais, né, gente. Iniciando mais um ciclo aí na minha vida. Um ano, né, se iniciou. E, assim, gente, iniciei sendo mamãe. Então eu vou compartilhar com vocês tudo, gente. Vamos lá pra esse vídeo. Gente, antes de começar o vídeo, eu quero pedir perdão pra vocês, né, porque esse sábado eu não consegui postar vídeo, arrumar isso comigo, pro Riveião. Vou deixar a foto aqui pra vocês do meu look amarelo, do meu vestido. Tão falado que quase não dá tempo de chegar, né, pra usar realmente no Riveião. Deu tempo de chegar, o vestido é lindo, eu amei. Postei até uma foto aqui na comunidade do YouTube pra vocês, desejando um feliz 2023. E também eu quero agradecer, gente, mais um ano aqui com vocês, vocês aqui comigo. Obrigada pelas inscritas antigas e pelas novas também. Espero que vocês permaneçam esse ano de 2013, agora que eu vou ser mamãe, gente. A ficha não caiu ainda, mas ok, né. Vamos lá pra esse vídeo que eu vou responder as perguntas. Lembrando que é um vídeo respondendo perguntas, falando tudo, pra começar o ano atualizando vocês. Então vai fazendo suas coisas, bota na televisão, no celular e vai só me ouvindo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, tô aqui, né, cheguei da praia, tô meio que descamando aqui, então releva. Vamos lá, primeira pergunta, gente, como que eu descobri a gravidez? Então, eu descobri porque eu estava enjoando. Pois é, gente, eu estava enjoando muito. Quando eu viajei pra Maceió, que foi em novembro, foi novembro não, gente, a louca. Foi em dezembro, no começo de dezembro, né. Eu enjoei muito na viagem. Enjoar muito não, eu não enjoo em ônibus, carro, eu sou tranquila. E aí na viagem eu achei estranho, né, porque tipo assim, a viagem foi 12 horas de ônibus, né, então é cansativo. E aí na ida eu enjoei, na volta eu vomitei, passei mal, foi horrível. E quando eu viajei pra Maceió, que foi o que, no começo, dia 9, né, que eu viajei pra Maceió, 9 de dezembro, minha menstruação, eu até, acho que eu cheguei a comentar com vocês, quando eu estava arrumando a mala, coloquei absorvente, esperando a bendita chegar, né, porque eu uso o aplicativo de menstruação, que eu sei tudo certinho, sabe. E aí eu estava já esperando os sinais de que a menstruação ia descer, eu estava com medo de vir até quando eu estava lá, ou, sabe, na data mesmo. E eu já estava meio que me sentindo inchada, porque a minha menstruação não estava pra vir. Então eu viajei, gente, eu estava me sentindo feia, não sei nem se eu cheguei a falar isso com vocês, eu estava me sentindo muito inchada, sabe, quando a gente vai misturar que a gente fica inchada. Então eu viajei assim, falei, poxa, tô em Maceió, ó meu bucho como tá. Tanto que no vídeo que eu mostrei pra vocês, eu tô com aquela sainha, daquele biquinho e tal. Eu falei, ah, não vou estragar minha viagem por causa da minha barriga, né, mas ok. E, gente, é muita coisa pra atualizar vocês. E aí eu vou respondendo de acordo com as perguntas, tá? Mas como eu descobri, foi assim, cheguei de viagem, os enjôs permaneceram e eu não queria, né, gente. Não entrava na minha cabeça que eu estava grávida, por quê? Ai, cansei. Eu já tinha feito, né, gente, outros testes antes, eu já tinha sentido alguns sintomas, porque, assim, quando a gente tá perto de menstruar, pelo menos eu, sinto alguns sintomas, assim. Então é um pouco similar. E aí eu falei, ah, não tô grávida, não. Não tô. E é sobre isso. Tava me recusando a acreditar que eu estaria grávida, né, porque eu sinto muita azia. Às vezes eu fico com mal-estar. Na real, assim, gente, é porque eu ainda não fui fazer a ultrassom, né, que é um exame que a gente sabe quantos meses que está exatamente. Mas assistam até o final do vídeo que eu vou atualizar vocês sobre isso também. Eu fiz só o exame de sangue, né, que é o beta e tal, e deu positivo, claro. E aí eu não sei exatamente, mas tá de dois meses e meio pra três, nessa faixa ainda que eu estou de meses. Então, basicamente, em novembro eu já estava grávida. Então a minha masturação de novembro não era masturação. Enfim, quando eu for na obstetra eu vou esclarecer essas dúvidas, mas pelo pouco que eu entendo, acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Então eu já estava com essa sensação de inchaço há um bom tempo. Eu estava na academia, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí agora em dezembro, gente, eu estava sentindo que eu estava perdendo a minha cintura. E não tem como a pessoa engordar só na barriga, né, aquela sensação de inchaço e tal. E enfim, eu enjoei na viagem, voltei e continuava com a clasia, aquele mal-estar. Eu não sei se foi quinta ou sexta, mas eu acho que foi sexta-feira, a véspera de Natal. Não, a véspera de Natal foi sábado, né, tipo antes do Natal. Na semana do Natal, sexta-feira, eu... não. Volta, volta, volta. Quinta-feira à noite eu passei muito mal. Eu estava sentindo o mesmo enjoo que eu senti quando eu estava viajando. E eu achei que eu enjoei na viagem porque eu estava no ônibus muitas horas. Falei, gente, que enjoo, que negócio é esse? Sabe, aquela sensação de ânsia mesmo. E aí meu marido até falou, será que tem um bebezinho aí, não sei o quê? Eu falei, não, acho que não, hein? Mas no fundo eu falei, vou tirar dúvida, né? E aí sexta-feira de manhã eu nem falei para o meu marido que ia fazer o teste. Fiz o teste de farmácia. Esse teste está aqui, gente, há muito tempo. Eu passei na farmácia fazendo aquelas comprinhas de autocuidado. E aí eu guardei esse teste por causa que eu precisasse. Fiz o teste, gente. Foi tipo assim, eu nem esperava, juro para vocês. Porque eu falei, ah, só para tirar dúvida que eu não estou mesmo e é isso. Nem gravei, estava eu com a maior cara de sono de manhã. E deu positivo. Eu vou deixar a foto aqui para vocês que eu saí tirando um bocado de foto, né? E aí deu positivo, eu fiquei tipo, ai meu Deus, e agora? Enfim, aquele desespero, aquele negócio que você passou um filme na sua cabeça. E aí eu fiquei, meu Deus, não é possível, não é possível, não é possível. Eu fiquei tão atordoada. E aí eu vesti uma roupa, fui aqui na farmácia comprar outro que eu não estava acreditando. Aí eu fui na farmácia, voltei. E aí é o que eu gravei para vocês, gente. Aí eu fiz o teste pela segunda vez. E deu positivo assim, gente, rapidamente. E quando a gente não está grávida, falam que o primeiro xixi da manhã que identifica. Então, realmente, eu estou com alguns meses para poder identificar, assim, o segundo xixi do dia, vamos dizer. Na hora, apareceu dois pontinhos e eu, ai, começou o desespero. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês. Eu vou deixar o vídeo aí. Nossa. Positivo de novo, cara. Meu Deus. Eu estou grávida. Eu não estou acreditando, não, cara. Grávida de novo. Dois positivos. Meu Deus. Eu vou ter uma criança. Meu Deus. Eu vou ser mãe, cara. Como pode? Meu Deus. Meu Deus. Estou real. É real ser mãe. Então, basicamente, eu descobri fazendo um teste de farmácia, né? Dois testes de farmácia. E, enfim, vamos continuar aqui, senão eu vou contar a história toda. Próxima pergunta que já tem a ver com o que eu acabei de responder. Como foi a sua reação ao descobrir a gravidez? Gente, eu fiquei, assim... Meu sonho é ser mãe, gente. Eu amo criança. Só de imaginar que tem um bebezinho aqui, eu fico muito feliz. Mas, enfim... Eu fiquei perdida. Porque, ao mesmo tempo que você... Não sei vocês aí, que tem vontade de ser mãe e tal. Quando o negócio não está acontecendo, né? Realmente, quando você está grávida, é outra coisa, sabe? Bate o desespero. Tipo, meu Deus, será que eu vou dar conta? E eu vou parir, sabe? Gente, primeiras coisas que vieram na minha mente foi que eu ia parir. Falei, gente, eu não vou conseguir. E como é que eu vou criar uma criança? E eu vou ter que me mudar. E, sabe, passou muita coisa na minha cabeça. Mas eu não deixei de ficar feliz. E eu fiquei sem acreditar, gente. A ficha não caiu. Acho que depois do Natal, assim que veio cair a ficha e tal. E foi mais ou menos isso. Próxima pergunta é... Pretendem fazer chá revelação? Então, essa responsabilidade está nas minhas mãos. Vocês sabem que homem não tem muito, né? O que a mulher fazia, o homem está aceitando, né? E outra coisa, gente. Meu marido não está gravando esse vídeo comigo, né? Porque eu não fiz o filho sozinha. Era para ele estar aqui. Mas ele é uma pessoa que não aparece muito nos vídeos. Então, ele ia ficar só parado aqui do meu lado. E eu ia ficar contando as coisas. Mas, enfim. Eu estou pensando ainda, né? Se eu faço ou não. Eu quero fazer o chá de fralas, o chá de bebê, o chá revelação. Talvez eu não faça, gente. Para ser sincera para vocês. Porque, como minha mãe até falou, é um negócio íntimo. E, assim... Desde que eu anunciei a gravidez no Instagram, já sei que há um monte de gente conhecida que gosta de dar pitaco na vida dos outros. Negócio eu não gosto. Vocês me veem aqui na internet falando da minha vida e tal. Não tudo completamente, é claro. Mas eu sou uma pessoa... Pessoalmente, eu sou uma pessoa muito reservada. Dá para acreditar? Uma pessoa que trabalha com internet reservada? Pois é, gente. Eu sou um pouco reservada. Não gosto que as pessoas se intrometam na minha vida e tal. E tem muitas vezes que... Né? Convenhamos. Mas, enfim. Talvez eu não faça. Caso eu faça, eu falo para vocês. Se eu vou fazer o chá de revelação, eu vou fazer junto com o chá de bebê, junto com o chá de fralda. Chá de fralda tem que ter, minha gente. Tem que ter o chá de fralda. Então, é isso, gente. Eu sou muito ansiosa para esperar em tudo. Mas nada que uma boa organização não resolva, né? Mas estou pensando ainda. Próxima pergunta. A mudança de casa foi por causa do baby? E os vizinhos barulhentos não vão ser incômodos para o baby? Gente, não me falem sobre isso. Eu fiquei, assim, tão nervosa. Porque, como eu falei, eu descobri na semana do Natal. Ou seja, duas semanas que eu descobri. Então, toda hora, assim, eu paro e fico pensando em muita coisa. Eu sou uma pessoa ansiosa. Vocês sabem que eu tenho que trabalhar nisso, né, gente? Uma pessoa grávida e ansiosa. Meu Deus do céu. E aí... Não, gente. Não foi. Se eu soubesse que estava grávida, eu não me mudaria. Por quê? Agora a gente vai ter que se mudar de novo, queridas. Não tem mais um quarto que dê para o bebê aqui nessa casa. Então, eu fiquei muito, assim, chateada. Assim, não com meu marido, nem com ninguém. Eu só fiquei chateada por simplesmente não ter feito o teste antes comigo. Enfim, gente. Muita coisa na minha cabeça. Porque a gente vai ter que ficar aqui seis meses, né? Que dá tempo. A gente já vai começar a procurar casa com três quartos. Porque eu gravo vídeo. Tem que ter um escritório em casa. Meu marido usa também. E tem que ter o quarto do bebê. Então, agora procura de casa nova, casa maior. E aí eu vou atualizando vocês. Então, realmente, esse ano vai estar, assim, movimentado, né, minha gente? E sobre os vizinhos, assim, gente. Não teria condições também da gente ficar nessa casa. Porque o calor é insuportável. Eu que já estou com meus enjôos, com meu mal-estar. Não estou suportando. Imagine um bebê, né? Nesse calor, assim. Então, não, gente. Inclusive, no dia da mudança, eu carreguei peso, gente. Subi dessa escada várias vezes. Não sabia. Eu estava achando que minha menstruação ia vir ainda na mudança. Eu estava iludida, né? Aí eu estava sentindo aquelas cólicas e tal. Falei, agora vem a bicha. Não veio. Mas, enfim. A Luísa perguntou, tá? De quantos meses, gente? Não sei. Mas, como eu falei para vocês, é de 2,5 para 3. No final do vídeo, eu vou confirmar isso com vocês, tá? Gente, tem muita pergunta que eu já respondi, né? Tem também aqui, gente. Parabéns. Que Deus abençoe. Vocês querem menina ou menina? Gente, o que vem é bem clichê das mamães. Eu sempre que vi as mães falando, eu falo, ai, ela sempre, a pessoa sempre quer, a mãe sempre quer um ou outro, mas fala os dois. Ah, por que não fala logo o que quer? Mas, realmente, né, gente? Você está ali com um bebê dentro de você. Você não vai ficar, se vir menina, eu vou rejeitar. Óbvio que não, né? Mas, meu sonho é ser mãe de menina. Dá para saber, né, gente? Dá para emocionar. Mas, se vir menino, gente, eu já estou me preparando psicologicamente. Eu estava até comentando com minha mãe, antes de saber que estava grávida, né? Falei assim, para criar menina tem que ser bastante responsabilidade até, né? Porque muita gente fica focada em menina. Ah, menina é como se comporta, menina é isso, menina é aquilo. E, hoje em dia, né, enfim, as mães não focam muito em cuidar muito, cuidar não, em educar os meninos. Enfim, gente, é o que eu penso, né? Que tem muito homem cafajeste, muito homem, hoje em dia, que realmente não teve uma boa criação, que as mães deixam os meninos mais à vontade e tal. Aí, eu estava refletindo sobre isso, né? Se eu fosse mãe de menino e ensinar ele a ser um cavaleiro. Enfim, gente, nada com nada, mas, enfim, é sobre isso. A gravidez foi planejada? Aí que começa, né, o início de tudo. Gente, então... Ah, inclusive, calma, antes que eu responda a outra pergunta. Tá, gente, a gravidez foi planejada? Não vou dizer que não, porque... Eu não estava tomando nada de método contraceptivo, não sei se é assim que fala, meu Deus. É, contraceptivo. Que, inclusive, é uma pergunta, né? Você usava algum método contraceptivo? Então, eu já vou responder as duas perguntas em uma. Como eu não tomava, não tomo, né, nenhum remédio, nada, foi meio que planejada. Meu marido fala que, ah, mas foi. Se você não toma um remédio pra se prevenir, obviamente, você tá planejando ter um bebê. Mas não necessariamente foi planejado, não sei o quê. Mas eu vou explicar pra vocês. Gente, quando eu me casei, eu passei pela ginecologista e tal, né? Passou um remédio. E aí, o remédio, né, tem que tomar no primeiro dia da menstruação. Justamente no dia que eu fui no ginecologista. Vocês sabem como é. E aí, ela passou o remédio. Então, eu tomei naquele primeiro dia que eu fui. Peguei o remédio e já tomei logo no primeiro dia. E esse bendito remédio me fez menstruar por uma semana. Que minha menstruação só é três dias. E uma semana e tava muito forte. E aí, minha mãe falou, você tem que parar com esse remédio. Porque é o remédio que ela também já tinha tomado. Minha mãe, né, então ela me falou que era muito forte também. Pra ela não se deu. E aí, ela falou, vai na farmácia, toma a injeção de três meses. Que aí suspende. Vai eu tomar a injeção, gente. Eu sou muito cagona pra injeção, não sei o quê. E olha que eu sei que eu vou ter que fazer muito exame. Eu tô me preparando. Porque, gente, eu sou medrosa, viu? Aí, eu fui tomar a injeção de três meses. Isso no começo do meu casamento, né? Tomei a injeção de três meses e tal. Não suspender a menstruação totalmente. Eu fiquei menstruando por bastantes meses, assim. Só os pingos, sabe? Então, foi bem horrível o remédio. E aí, eu comecei a pesquisar mais sobre. E vi que, enfim, métodos contraceptivos, pelo menos remédio, injeção. Faz mal pra saúde da mulher, pode dar doença e tal. Eu acho que alguns de vocês devem saber. Outras não, enfim. Tem que pesquisar pra saber, gente. Então, eu falei, ah, não quero não. Esse negócio pro meu corpo, não. Engorda, é hormônio, não sei o quê. E eu decidi não tomar nada, gente. Foi escolha minha. Mas não por dizer assim, ah, não vou tomar pra ficar grávida. Não foi isso que aconteceu, sabe? Foi mais pela minha saúde e tudo. Então, foi isso. Eu fiquei assim, desde 2021, quando me casei. Até 2022, um ano, basicamente. Sem ter engravidado. E agora que eu engravidei, sabe? Então, eu vou dizer pra vocês que não foi planejado. Porque, assim, eu não tava tomando remédio. Porque, pela minha saúde. Mas, se viesse um bebê, a gente iria realmente chamar e cuidar dele. Entendeu? Então, é isso, gente. Como a sua família reagiu com a notícia? Com essa notícia. Gente, me perdoem. Também não consegui filmar a reação. Como eu falei, eu descobri na sexta. E aí, na sexta-feira, eu liguei pra minha mãe. Porque eu tava assim, desnorteada. Chorei, gente. Sério, foi... Meu Deus do céu. Batei um desespero na hora. E aí, eu liguei pra ela. Pra poder ela me ajudar. Falei, mãe, eu faço uma surpresa pra Matheus. Eu não sei. Eu sei o quanto logo. Sei, sabe? Aí, ela falou, faz a surpresa. Não sei o quê. E aí, eu fui, gente. Andando. Porque eu tava tão assim. Precisando caminhar, refletir. Fui andando, gente. Pra uma lojinha de bebê que eu pesquisei pelo Google. Que tinha aqui na rua. Fui andando. Longe. Isso tudo pensando. Meu Deus, eu tô grata. Eu tô grávida. Fui lá na loja de bebê. Comprei a roupinha. Comprei mais um teste. Porque eu falei, não. Tem que fazer mais um antes. Pra ter realmente certeza. E aí... Né? Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Que eu tirei. Gente, quando eu tirei essa foto. Já tava tudo bagunçado e tal. Aí eu coloquei o nomezinho. Você vai ser papai. Bem simples mesmo. Mas... Que deu super certo. Eu coloquei dentro da minha caixinha da Glambox. Que fica em cima da... Da minha estante de cremes. Aí eu pedi pra ele pegar. Ah, pega aquele produto pra mim ali. Era pra eu ter gravado a reação dele. Mas... Mas enfim. Não gravei, gente. Aí ele abriu assim. O que é isso? Foi muito engraçado. E eu fiquei tipo... Querendo me tremer toda. Assim, nervosa. E ele... O que é isso? É sério? Eu... É sério? Já tava chorando já. E aí, assim. Ficou em choque, né, gente? Ele ficou perguntando se era sério. Se era sério? Eu falei, é sério, meu filho. E aí eu falei, eu tô com mais um teste aqui pra fazer. Se tu quiser. Ele falou, não, menina. Não sei o que. Ele ficou assim. Meu Deus, eu vou ser pai. Ele ficou sem reação. Mas a gente tá muito feliz, tá, gente? Respondi a pergunta ao contrário. Qual foi a reação de Matheus quando soube? Que o do meu marido, né? Já respondi. E da minha família, no caso, né? Sexta-feira eu contei pro meu marido logo no primeiro dia. Porque eu queria que ele fosse o primeiro a saber. E aí, no caso, sábado ia ser o Natal. Ia ser não. Foi Natal. E toda a minha família veio pra cá e tudo. E aí eu filmei pra vocês. Fazendo o almoço. A janta do Natal e tudo. Aí eu, né? Já tinha a ajuda do meu marido de como que a gente poderia fazer essa surpresa. Porque a mãe dele, a gente chorou, né? A gente falou, vamos fazer uma surpresa pros nossos pais também. Pra minha irmã, né? No caso, minha irmã. Minha mãe, meu pai. Minha sogra que tava aqui. Aí a gente saiu meio que dividindo as roupinhas do bebê. Colocando em embalagem de presente. Quando eles abrissem, né? Tinha lá o nomezinho. Você vai ser titia. Com minha irmã, né? Vovó. E vovô. Aí todo mundo ficou, ai meu Deus, é sério? E a gente... Aquele negócio de emoção, né? Minha sogra chorou. Meu pai chorou também. Todo mundo ficou feliz. E... Ao mesmo tempo que parece que todo mundo esperava. Eu tive essa sensação que todo mundo já tava esperando que eu tava grávida, sabe? Meu sogro também, né? Meu marido fez uma surpresa pra ele. Porque ele não pôde vir pro Natal. E... Foi isso, gente. Todo mundo ansioso pra ser vô e pra ser vô, né? Então eles já estavam, assim, esperando realmente o neto deles. As perguntas agora estão repetidas. Ou, né? Que eu já falei, já respondi. Mas o que mais tem aqui, gente, é se a gente já pensou no nome do bebê. E, assim, de menina a gente já pensou. Mas eu não vou falar agora. Porque vai perder a graça, né, gente? Já pensei no nome de menina. E de menino, mais ou menos. Sabe? A gente ainda tá pensando. E, assim, nome de menina eu meio que escolhi. E meu marido também gostou. É um nome muito bonito. E, assim, gente... É um nome que passa pela nossa família. Tanto do meu marido... E tanto... Não... Enfim, não vou dar muito spoiler. É um nome... É um nome bonito. De menina. De menina, a gente tá em dúvida de dois nomes ainda. E aqui tem mais perguntas, né? Sobre chá revelação. Como foi minha reação ao descobrir a gravidez. E, assim, tô muito feliz, né, gente? De novo aqui, ó. Como descobriu. Tô muito feliz por vocês. Muito obrigada. Você já desconfiava ou foi surpresa? Né? Que foi a Cauana que perguntou duas vezes. Na verdade, muita gente mandou várias perguntas. Vocês estão super curiosas, né? Qual foi a reação dos meus pais? Que a Cauana perguntou. E você estava tomando algum anticoncepcional. Então, anticoncepcional não estava tomando. Reação dos pais, já falei. E eu não desconfiava, entre aspas. Que, inclusive, se vocês quiserem vídeos de diário da gravidez, né? Primeiro trimestre. Gente, eu não sei direito como é. Mas eu acho que é trimestre que fala, né? Eu posso falar pra vocês enjôos, mudanças no corpo e tudo. Assim, eu não desconfiava, como eu falei pra vocês. Eu achei que seria um mal-estar, uma zia besta mesmo. Só depois que o enjôo ficou bem, tipo, sabe? Que eu fiquei pensando nessa possibilidade. Mas foi surpresa, assim. Eu estava esperando a minha misturação chegar. E ela não veio. Lista de nomes para o bebê, gente. Não vou falar agora. Porque eu já tenho mais ou menos o nome certo, sabe? Quanto é semana, gente. De acordo com o meu aplicativo. Que eu vou tirar a prova de que ele está certo amanhã. Que por isso que eu falei no final do vídeo pra vocês, tá? Porque eu vou no médico. Como acabou de virar o ano, né, gente? Eu não tive nem tempo de fazer muitos exames e nada. E aí eu vou deixar no final do vídeo, como eu falei. Tudo certinho pra vocês. Sobre o tração. Vou deixar a imagem aí pra vocês. E os meses, semanas, enfim. Como está se sentindo? Gente, isso era coisa pra falar no Diário da Gravidez. Como eu falei pra vocês. Mas respondendo a pergunta, é um misto de emoções. Até porque o hormônio, né, gente? Eu já estou pesquisando muita coisa pra saber. Porque eu estou me achando doida. Porque, assim, o meu olfato, o paladar mudou. Além dos enjôos, assim, eu sinto um cheiro muito estranho nas comidas, nas coisas. Um cheiro forte, tipo assim. Estou sentindo o cheiro da minha cachorra forte, sabe? Enfim. Eu estou meio que achando que eu estou doente. Isso até... Eu até vi um vídeo no YouTube, né? De uma doutora falando e tal. Explicando como é esse primeiro trimestre da gravidez. Que realmente parece mais que você está doente do que grávida. Porque não tem ainda aquela conexão do bebê e você. Eu não sinto nada aqui, assim, na minha barriga. Sabe, gente? E eu estou super ansiosa pra começar a sensação, sabe? Porque no momento, não. E, assim, gente, eu estou muito feliz e ansiosa. Não podia faltar, né? Mentira, gente. Tem que parar com essa ansiedade. Mas não é fácil, né? Mas... Gente, quando eu vejo minha barriguinha crescendo, sabe? Estou muito feliz. Mas, no momento, só enjoo. Sabe? E eu amo comer. Vocês sabem que eu amo comer, né? Então, assim, mexeu com a minha comida, gente. Eu estou triste porque eu fiz o estrogonofe hoje. Eu estou achando o estrogonofe ruim. Cheiro do tempero ruim. Tudo ruim. Espero que passe, né? E no momento é isso, gente. Estou ansiosa pra começar a ter aquela conexão com o bebê. E, realmente, eu quero compartilhar tudo com vocês. Porque, assim, a gente vê uma grávida. Não imagina como é que é as coisas. Pelo menos eu. Eu sempre tive vontade de ser mãe. Mas eu não imaginava que, assim, era difícil, tá, gente? Não que fosse fácil, 100%. Mas, gente, é um pouquinho complicado. Essa mudança de humor, sabe? É um pouquinho chato. Não vou mentir pra vocês. Então, tipo assim, um choque de realidade. Quando você realmente passa por aquilo, você vê na pele como é. Mas é sobre isso, né? Estou, assim, gente. Mistos de sentimentos. Aí, a Ellen... Gente, falei errado. Não é Ellen, não. Ela perguntou se for gêmeos. Gente, antes de descobrir que estava grávida, assim, na vida mesmo, eu falava que meu sonho era ter gêmeos. Eu acho lindo. Gêmeos idênticos, assim, perfeito. E aí, todo mundo fala. Ah, mas e a dor e não sei o que? Falei, que nada. Eu quero gêmeos. Hoje, agora que eu sei, eu estou pesquisando parto, pesquisando tudo. Você acha que eu quero ter gêmeos, gente? Se vier, graças a Deus. Porque hoje eu não vou ter mais nenhum, gente. É dois e acabou. Mas, assim, na família não tem gêmeos, assim. Principalmente parente próximo. Nem de longe tem na minha família e nem a dele. Eu acho que na dele deve ter algum parente longe. No meu, não. Então, já descartando essa possibilidade pra vocês. Porém, se Deus quiser mandar dois, né, gente? Não é nada impossível pra Deus, né? Mas, assim, histórico de família passou longe. Tem uma seguidora aqui que disse que já quer conhecer o bebê, gente. Tá mais ansiosa que eu, hein? Mentira, eu também tô ansiosa, gente. Estava no plano de vocês terem um bebê? Sim e não, como eu falei. Pretende fazer chá de fralda? Sim. Vocês querem uma menina ou menino? Gente, o que vier é isso. Como a família reagiu? Também já falei pra vocês. Então, de perguntinhas, foi isso. E outra coisa que eu quero acentuar aqui pra vocês, como esse vídeo é o primeiro do ano, espero que vocês fiquem felizes, é claro, né? Acredito que sim. Vocês vão ficar muito felizes com essa novidade. Vai querer acompanhar tudo. Eu vou compartilhar, sim. Até onde eu me sinto confortável pra vocês, porque vocês sabem que beber é uma coisa delicada e tal. Mas eu pretendo compartilhar tudo com vocês. Mas, lembrando que, gente, o meu conteúdo não vai sair do foco, porque eu estou grávida, tá? Podem ficar tranquila. Inclusive, eu quero até inspirar, trazer novas seguidoras, até as mamães aí que acabam chegando aqui no meu canal. Porque, assim, eu estava pesquisando muita coisa sobre grávida no YouTube e os comentários, gente. Só tem de mulher falando que não tem autoestima, que não tem vontade de se cuidar, de fazer nada. Então, eu quero realmente inspirar agora as grávidas. Olha só, gente, as mamães. Vai ter muito conteúdo de beleza, espadei gravidinha pra vocês, vai ter rotina. E nos vídeos de rotina que eu quero ir atualizando vocês sobre o baby, né? Não quero muito focar, assim, no baby, realmente, aqui no canal. O canal é o meu trabalho, apesar de ser algo que eu amo fazer, né? Que eu compartilhar tudo, dar dicas pra vocês, rotina, enfim. Não quero focar, realmente, tipo, ah, o que o bebê come, o que o bebê sabe. Essas coisas, assim, não vai ter. Mas eu vou sempre estar mostrando pra vocês como que vai ser a nossa rotina quando o bebê chegar e essas coisas, tá? Eu acho que, assim, fica melhor até porque, gente, muita coisa ainda pra falar pra vocês, né? Em relação a como que eu tô me sentindo, novo ano, novas metas. E, assim, do nada, um bebê, eu não quero deixar de fazer as coisas que eu gosto. Isso é muito importante, sabe? Eu tenho colocado isso sempre na minha cabeça que eu tô grávida, que eu não tô doente. E, assim, eu vou ser uma mãe maravilhosa. Espero eu. Enfim, gente, mas, assim, vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, né? Não vou deixar de me cuidar, não vou deixar de fazer as minhas coisas. Porque tem muita gente que fala assim, ah, aproveita pra viajar, pra fazer isso, pra fazer aquilo, enquanto não tem um filho. Gente, eu vou viajar igual. Eu vou levar minha criança, né, gente? É nesse sentido que eu falo pra vocês, sabe? Geralmente, as pessoas mais velhas que têm esse tipo de comentário, essas coisas e tal. Então, vai ser uma rotina mais jovem aqui pra vocês, de uma mãe jovem. E é isso, gente. Como eu sei que talvez alguém pergunte, né? Eu tenho 22 anos. Tem muita gente que me segue aqui que nem sabe quantos anos eu tenho, porque eu tenho essa cara de criança. Agora não mais, gente. Estão falando que eu tô com a cara de grávida já, mas tudo bem. É isso, gente. Agora, né, eu vou deixar aí pra vocês mais atualizações, né, do bebê. Dá outra ação que eu vou fazer que eu tô assim ansiosa. Hoje é segunda. Eu já quero ir amanhã. Se eu não conseguir amanhã, eu vou quarta-feira. E aí eu já solto logo esse vídeo pra vocês, atualizando logo vocês. E aí eu vou deixar as semanas, né? A médica vai me dizer os meses, as semanas. Enfim, gente. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. e dessa novidade incrível desse ano de 2023. Chegou com tudo. E é isso. Um beijo, gente. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos, tá bom? Vamos ter vídeo terça, quinta e sábado igual. Eu só precisei me atualizar aqui, né, pra vocês. Me acentuar no novo ano. Chega de viagem. Mas, enfim. Semana que vem, acredito que já vai estar os dias certinho pra vocês. E é isso. Um beijo, gente. E tchau, tchau. Tchau, tchau.